Eu quero, mebra a língua, mei Ai, eu não encontro aí Eu? A gente vai, se me derrubar, se eu me for Ele vai se falhar, se eu me for Já vem lá Mas eu não vou Ai, eu não vou É fácil, é fácil É fácil, é fácil, é fácil Eu não vou, eu não vou 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 É estranho, mas é verdade